O vídeo a seguir não é indicado para quem é idiota e acredita na Terra Plana. Uma boa e uma má notícia para os fãs da sonda Insight, que pousou em Marte no começo de 2019. A NASA decidiu estender a missão, mas desistiu dos esforços para instalar um de seus instrumentos, um termômetro que deveria ser afundado até 3 metros de profundidade. O equipamento, chamado HP-3, foi desenvolvido e construído pelo Centro Aeroespacial Alemão, DLR, e tinha um mecanismo para ir perfurando o solo e se projetando para dentro. Contudo, por alguma razão, todas as tentativas de enterrá-lo fracassaram, aparentemente por falta de fricção, algo que não era previsto nas propriedades do solo encontrado pela sonda. Eles tentaram de tudo, até mesmo usar o braço robótico do módulo para impedir que o instrumento voltasse a sair, mas mesmo assim não conseguiram colocá-lo mais que alguns centímetros no subsolo. Agora a NASA oficialmente desistiu. A missão, contudo, seguirá operando. A Insight instalou um sismógrafo em Marte para registrar terremotos e abalos sísmicos, usando-os como forma de investigar a estrutura interna do planeta vermelho. Por sinal, existe a expectativa de que o equipamento registre o sinal do pouso do Perseverance, que vai acontecer em 18 de fevereiro, em outra região daquele planeta. É isso aí, Cássio. O instrumento do termômetro realmente não vai ser instalado, e eu acho até que eles não vão conseguir nenhum tipo de medição, porque na parte muito superficial ali, você não vai ter um gradiente de temperatura que te permita fazer alguma ferição que seja útil. Então eu diria que a missão, por um lado, foi estendida, por outro lado, foi cortada pela metade, né? Porque tinha dois instrumentos principais e perdeu um aí nessa. Pois é, pois é. A questão aí da Insight, né? Só relembrando, era a missão que ia fazer o check-up completo de Marte, obtendo a temperatura, obtendo aí os tremores, né? As medidas dos martemotos, os abalos sísmicos, que são ondas de mecânicas, né? Que vão atravessando o planeta, e com isso faria uma espécie de ultrassonografia, você consegue mapear a estrutura. E o do termômetro falhou, né? O termômetro falhou, pelo que eu já estava vendo, as propriedades do solo eram bem diferentes do que eles haviam previsto. Na verdade, eles só tinham alguma ideia de como seria o subsolo, né? O do marciano, a partir das escavações da Phoenix. E a Phoenix escavou poucos centímetros, né? Dois, três centímetros apenas. Tirou uma camada bem superficial. Baseado naquilo, eles fizeram toda a modelagem para fazer a inserção desse termômetro. O termômetro tem, assim, uma vareta com 40 centímetros, mais ou menos, de tamanho, que deveria ter entrado pelo menos três metros, né? E aí, na base de baixo com a base de cima, como você falou, teria essa diferença de temperatura, esse gradiente, que permitiria ver como que o calor interno escoa, né? Como que ele vaza para fora, como é que ele flui de dentro para fora, dando ideias sobre o mecanismo de resfriamento interno do planeta. Essa parte flopou, né? E o engraçado é que você vê alguns vídeos mais antigos, vai entrando, né? Ele tem um mecanismo interno mesmo que vai dando batidas, e quando parava de bater, ele subia, né? Lembrando, assim, uma expulsão mesmo, né? O cara está enfiando para baixo o termômetro, e você, não, devolve, não quero, e joga para frente. Tentaram, jogaram poeira, terra do lado, bateram com a própria escavadeira, fizeram o diabo, e não conseguiam. oficialmente desistiram dessa experiência, e tentando achar um lado bom, os técnicos lá, os cientistas que estão, disseram que pelo menos, né, uma certa melhoria nesses parâmetros do solo, para melhorar as próximas sondas, né, que não tenham tanta surpresa assim, ou seja, com mais dados a respeito da exposição, a resposta física do solo, para que as próximas missões não encontrem tantas surpresas assim, e sejam mais bem sucedidas. Uma das coisas que eles perceberam que estava, que é interessante de se fazer, é, você viu que tem aquele cabo, parece um cabo serial, né, então, é simples pegar a parte da poeira, da areia, marciana, e cobrir aquele cabo, não do termômetro, mas do sismógrafo, porque ele está aquecendo muito, e faz com as, transmite esse sismógrafo, e as contrações e retrações do, 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 todo o equipamento está gerando um ruído estranho nas medidas, e que eles estão tendo que filtrar, ou seja, tem mais problema para fazer análise, não dá para, não é crítico, mas inseriu um problema a mais, uma dor de cabeça a mais, eles vão tentar minimizar com essa estratégia de cobrir o cabo. de cobrir o cabo. Obrigado.